E aí, João Kleber? Bele? Aí, ó. Tá pensando que eu vou pra baile, pra alguma coisa? Quer saber o que vai acontecer? Ó daí que cê vai ver. Ah, moleque! Tamo junto! Opa! O que é isso? O que é isso? É você, irmão. É uma pessoa que tá aqui, né? É, cê quer o que é comigo? Tem passagem, irmão? Passagem do quê? Tô perguntando se tem passagem, tem passagem. Não tem muita ninguém, irmão. Cê nem conhece o senhor que tá pontando no mesmo dedo, tio? Tem passagem, irmão. Passagem do quê, irmão? Cê quer saber do quê? É, cê que tá perguntando se eu tô em passagem. Sabe o que acontece? Tem que ficar, então? Calma, meu. Cê tá nervoso? Lógico. Cê veio uma hora dessa aqui encheu o saco, tio. Comprei de trem. E o meu era de metrô. O que é que eu vou fazer? Não. É um passe. Só que eu peguei errado. Ô, irmão. Tô também tô caçando trampo também. Você vem com gosto de passe? Não, eu vou saber. Não, papai, vai. Estou procurando emprego sentado aqui. É, ótimo que você tenta passar o quê? E aí? E aí? E aí? E aí? Espera. O que é isso? Calma. Assustou? Você tem passagem? Não, não. Não tem passagem não. Eu sou trabalhador. Tô perguntando se você tem passagem. Tem passagem? Mas você é quem? Você é polícia? Polícia. Você vai querer que eu me identifique pra você? Com certeza. Você quer que eu me identifique? Com certeza. Vou me identificar e você vai ficar pianinho, tá? Isso aqui é uma passagem pro litoral. Eu comprei. Litoral? Porque eu quero saber de litoral. Isso. Para aqui. Me dá um susto. Tô achando que você é polícia. Não é que eu comprei errado. Você tá tão louco. Você é fora? Ô, você tá maluco? Oxi.